Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Marcenaria C&P. Hoje estamos aqui, vamos mostrar aqui uma situação que a gente já até abordou em um vídeo anterior, quando você vai trabalhar na serra de bancada e a peça aperta o disco. Então hoje a gente está passando por essa situação aqui, já pela segunda vez, então a gente vai aproveitar a oportunidade e está mostrando. Vocês podem ver que uma peça maior, como eu citei no vídeo anterior, estamos cortando Jequitibá. Jequitibá acontece com frequência isso daqui. Podem ver que lá, eu parei a serra lá naquele ponto, aqui o corte já fechou, está vendo? Está todo fechado, aqui também já começou a agarrar. Podem ver que aqui eu tive uma certa dificuldade e eu parei lá. Parei lá, a gente vai estar mostrando, vocês podem ver que está trancado. A peça não mexe, a gente não consegue cortar na situação. Então eu parei aqui, vou aproveitar para gravar na real aqui, rapidinho, mostrar para vocês como proceder com segurança na situação dessa. Como eu já havia mostrado, aqui ó, no improviso, está vendo? Sempre tem uma cunha aqui na minha serra para a gente resolver essa situação. O que acontece? Chegou numa situação dessa, parou, não vai mais, não tem como e é perigoso, porque você pode queimar o disco, pode causar até um acidente. Então, quando você já está com a cunha em mãos, não precisa nem parar o corte, você desligar a máquina, você simplesmente para e coloca a cunha aqui mais próxima aqui do disco. Dependendo da situação, uma peça comprida como essa, o ideal seria até duas cunhas, tá pessoal? Então, o que acontece? A gente vai colocar a cunha aqui, depois do facão da serra, né? A gente vai colocar a cunha, ela vai fazer essa situação aqui, ó. Vai abrir o corte aqui, vai destrancar aqui e a gente vai continuar cortando com segurança. Beleza, pessoal? Então, vou demonstrar, vou passar para lá e vou demonstrar de lá como proceder nessa situação. Vou pegar até mais uma cunha. Fica a dica aí, para você ter sempre aí na sua serra de bancada, beleza? Bom, pessoal, então já estou do outro lado aqui. Olha só. Ela apertou tanto aqui que a serra não vai. Muito difícil. Então, acontecendo essa situação aí com você aí, ó. Você vai fazer isso daqui. É legal uma cunha de madeira, porque caso essa cunha venha para o lado da serra, é madeira, né, pessoal? Não vai estragar seu disco. Já vi pessoas usando até uma chave de fenda grande, né? Maior. Eu até tenho aqui. A serra trava, ele já vem, espeta a chave aqui e continua o corte. Beleza? Mas aqui, cunha de madeira é a melhor solução. Então, beleza. Aqui, ó. Prendeu, né? Eu vou colocar a cunha aqui. Posso colocá-la retinha. Olha só. Já destrancou. Colocar a cunha retinha, você pode colocá-la meio de lado, assim, para você ganhar mais espaço, né? Na altura da peça. Dependendo da espessura da peça que você estiver cortando, às vezes a cunha vai alcançar o fundo da serra e não vai abrir o que você precisa. Então, você trabalha com ela meio na diagonal, 45 graus aqui, que aí vai melhorar a sua autonomia. Então, o ideal, pessoal, é, às vezes, quando você já tem essa cunha aqui perto da serra, quando você está cortando, não precisa nem você desligar a serra. Você viu que começou a apertar? Você segura aqui. Já faz a... Já coloca a cunha. Já está livre para você terminar de cortar. Ok? A gente vai terminar de fazer esse corte aqui e mostrar para vocês o que funciona bacana. Tranquilo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, então Terminamos o corte Vocês podem ver que a ripa que soltou aqui É bem Ficou bem torta Aqui onde ela apertou a primeira vias Olha só Então Eu não estava aqui Na hora eu achei que dava Aliás eu não estava Na hora eu achei que dava para terminar o corte Sem ter que colocar a cunha Mas não deu Então colocou a cunha e resolveu o problema Jequitibá Jequitibá, sucupira Eucalipto também faz isso Muito, eucalipto muito, muito Então se for cortar essas madeiras Deixa lá perto dessa terra que é uma boa Beleza? Pessoal, quem gostou aí da dica Deixa o like para nós aí Inscreva-se no canal Dúvida deixa aí no comentário aí para a gente Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí